O Pei Meninos desgravou, então eu vou pôr, e é todas estas, estas coisas, esta cor, eu acho que vai estar de fora, ou assim, não sei se cabe, ouvirem o barulhinho, o barulhinho cabeu, todas as coisas, e este eu levo noutro sítio, e agora, como eu guardei o meu material colar, este, eu vou mostrar as minhas 3 canetinhas, da minha mãe e de mim, é, é de nós as duas, e tem 3 canetinhas, da sua, aqui esta, que esta é boa, bonita, e esta é super boa, bonita, e esta, eu não posso pôr esta, porque é da minha mãe e dela, e o tamanho de, e também eu tenho estas todas, Pronto, estas todas, Aqui, eu vou levar para a escola, e lá, acho que todos muitos, mas não é neste copo de vidro, não é só em casa que eu ponho, mas eu vou pôr noutra, noutra coisa, para ele levar à escola, Como eu mostrei, esta é a minha calça, de vidro, que é, arrumando o meu material colar, e a mostrando, Eu vou pôr, e pôr, e pôr canetinhas novas, caneta, e eu posso 3, deixa eu ver quantas canetinhas, uma, duas, Vou abrir, para ver, uma, duas, três, quatro, vem 4 canetinhas, e aqui vem 3, mas eu não vou pôr, não, porque eu já tenho as 4, É assim, 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 estas 3 canetinhas, e, deixa eu ver, que eu só tenho aqui, material colar, E aí, pessoal, vou mostrar, onde cada um, deixa eu só me buscar, e eu já volto, Vou mostrar, aqui, meninas e meninos, é, de uma marca, não sei, não é, é de uma marca, Uma cola assim, aqui, uma caneta, que eu posso, escolher, se perderam, outra, Mas não vai caber, se, 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 e assim, outra, se, tiveram, é da, ui, Não sei, só, 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 só... Tô, Amém, eu posso já se